O chocolate está transformando a vida de milhares de brasileiros que resolveram investir no negócio próprio. Em apenas quatro anos, aumentou em quase 50% o número de microempreendedores que apostaram no setor de chocolates artesanais. O cacau vem da Bahia. Depois de torrado e picado, está pronto para a produção desta pequena fábrica de chocolates em São Paulo. O preparo aqui é artesanal. É diferente da produção em larga escala. No chocolate artesanal você consegue sentir o sabor do cacau, você consegue sentir a presença dos componentes de uma forma melhor. Não tem gordura vegetal, chocolate hidrogenado. Há sete anos, a Gislaine deixou um cargo importante no banco para fazer cursos na Bélgica e criar a própria marca de chocolates. Este mercado de chocolates artesanais vem crescendo no Brasil. Nos últimos quatro anos, o número de microempreendedores no setor aumentou mais de 42%. Novos negócios que geraram quase 80 mil empregos. Uma prova de que os consumidores procuram cada vez mais estes produtos bem elaborados. Entre os artesanais, se destacam os produtos gourmet, que combinam ingredientes como maçã e mel, queijos franceses, alecrim e azeite, ao chocolate com percentual maior de cacau, menor de açúcar. Mais amargo desce melhor para mim. Eu sei que de repente tem gente que gosta de um chocolate mais doce e tal, mas no meu caso, quanto menos doce, melhor. Não é só pelo sabor. Chocolates com mais cacau têm substâncias que fazem bem ao organismo. São compostos antioxidantes que são os flavonoides e também tem a teobromina, que é um vasodilatador que os estudos mostram que pode ajudar a diminuir a pressão arterial. Mas atenção! O consumo em excesso deve ser evitado. Uma porção de 20 a 30 gramas no máximo. A melhor receita é ter prazer sim, com moderação. Pouco por dia. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.